Beleza pessoal, recebemos outra ocorrência aqui Alguma coisa com distúrbios mentais parece Vamos lá para averiguar Quando chegar perto além do QTH eles passam mais informações É bem próximo aqui do local Vamos lá, sai velho, sai, sai Vamos entrar aqui Aí, você no caso de distúrbio mental Eu tenho um código 3 identificado Nossa velho O maluco tá doidão, tá acompanhando ele lá na cabeça Eu vou te mostrar Sim, senhor, você não vai controlar meus pensamentos mais Calma-se, senhor Você gostou disso, não é? O cara tá piradão velho Atacou o maluco ali com o taco Eita Mas que beleza, temos que pegar o suspeito que tá desarmado, ótimo A musiquinha Parou o piradão Vem cara Vai ser atropelado mano Vamos ficar a bater aqui Para maluco Ô menino maluco Ô menino maluquinho Teres panela da cabeça velho Você não entende Alguém tem que parar o venusinho Ah sacana Mano, você vai apanhar Nossa cara, você vai apanhar mano Nossa velho Me derrubou Fez eu perder meu chapéu Você vai apanhar cara Olha isso velho Que ocorrência bizarra velho E aí mano, e agora e agora e agora E agora e agora Farewell True World Ops Nossa velho Que cara maluco O maluco se suicidou velho Ó cara Que bizarro velho Tá correndo essa bizarra cara O maluco saltou pra morte Opa, ganhei uma parada ali Dirigi 5 tipos de veículo Bom pessoal, mais uma ocorrência bizarra Essa foi bizarra essa ocorrência Deixem seu like, adicionem meus favoritos Até a próxima